E agora é oficial, o Yuta finalmente apareceu no anime de Jujutsu Kaisen, ele mudou muito, ele não é mais aquele garotinho do filme Zero, todo mundo ficou se perguntando se o dublador dele também iria mudar por causa dessa evolução, e a resposta é, vamos descobrir agora. Me desculpa, eu te assustei, vai com calma, tá rica, então vamos direto ao ponto, já fiquei sabendo que ele cortou um dos braços do Inumaki em Shibuya, vou matar Yudi Itadori, com minhas próprias mãos.